Olá meus amigos de Ipatinga, é ano eleitoral. Recebemos um áudio vazado do prefeito de Ipatinga cobrando a falta de água nos morros, onde mora a população carente. Mas nos bairros mais ricos, Cariru, Bela Vista, Bairro das Fontes, lá não falta água. Eu já não estou aguentando mais esse pessoal da Copasa. Você é nossa secretária e adjunta, você é servidora efetiva. Eu preciso que vocês vão lá para dentro da Copasa, nem que tenha que chamar a polícia, porque o Albino, eu não acredito mais no Albino, eles não estão nem respondendo mais ao fim da Prefeitura. Está faltando água hoje nas comunidades. Tem lugar aqui que nós estamos recebendo mensagem, que tem seis dias que está sem água, lá no Planalto, lá no Alto do Bom Jardim, e nem responder a Prefeitura esse pessoal faz mais. Eles estão mandando de sacana esse pessoal da Copasa. Esse Albino, Deus que me perdoa, que eu vou falar aqui agora. Mas parece que a Copasa está fazendo é na sacanagem, que foi faltar a Prefeitura, porque é engraçado que a água começou a faltar só depois do dia que nós publicamos o edital da nova licitação de água e esgoto aqui em Ipatinga, e eles estão morrendo de medo de perder a licitação aqui em Ipatinga. É esse que é o problema, por isso que está faltando água. Eu mando mensagem lá para o João Luiz da Copasa lá em Belo Horizonte, ele fica até me respondendo aqui, coitado, mas ele já está até perdendo a paciência já comigo. Nós entramos com uma ação na Justiça, aqui em primeira instância contra a Copasa, o doutor Luiz Flávio concedeu a liminar, obrigando a Copasa que tem que abastecer a comunidade lá. Nem que fosse um caminhão pipa. Aí a Copasa tiveram a cara de pau de recorrer no Tribunal de Justiça, alegando que está faltando água por conta do calor e do autoconsumo e da seca. Mas por que que falta água só no Planalto, no Nova Esperança, em Nova do Bom Jardim, no Canaã e não falta água lá no Cariru e no Castelo? Que é onde os chefões ricos da Copasa moram lá. A seca é para a cidade inteira, ué. Por que que não falta água na cidade toda então? Só na comunidade, onde que mexe com o pobre e eles estão lá com falta de água lá tem uma semana. Chama a polícia para esse pessoal da Copasa aí, porque esse Alvino ele é um sacana e eles estão fazendo isso de propósito, porque eles estão com medo de perder o edital da licitação aqui da nova concessão de água e esgoto. Esse povo é foda, é todo mundo fazendo isso de politicagem, só porque nós estamos no período eleitoral agora. A Copasa precisa esclarecer ao povo de Ipatinga qual é o verdadeiro motivo. Nós vamos conversar com o superintendente regional da Copasa, Albino Campos, e ouvir dele quais são as verdadeiras explicações. Porque é ano eleitoral, precisamos saber a verdade dos fatos. Doa a quem doer. Siga a gente, tiktok.com.ar, arroba a tv do povo oficial, facebook, twitter, twitch.tv, linkedin, instagram, youtube, arroba a tv do povo. Vamos lá comigo? Deixe o seu like, compartilhe o máximo e vamos embora. Vamos cair pra cima. Siga-me nos mãos. Nossa equipe de reportagem, quinto andar, sala 502, falar com o senhor Albino, respeitosamente, claro. Bom dia, tudo bem? Eu queria falar com o senhor Albino. A senhora gostaria de falar? Não. Qual é o seu nome? Dêner, bom dia. Obrigado, Dêner. Então, vou aguardar, respeitosamente. Dêner, obrigado, tá? Lá na recepção, lá embaixo, né? A gente acabou de falar com uma funcionária da Copasa, como você viu as imagens, que pediu os nossos contatos, pra ele entrar em contato com a gente depois. Então, a gente vai continuar ligado e saber do senhor Albino Campos, ou dos que podem responder em nome dele, em nome da superintendência da Copasa aqui do Vale do Aço, em Patinca especial, saber o real motivo da falta de água, se é somente da força da natureza, e por que nos bairros mais nobres não tem faltado água. Fique ligado com a gente, siga a gente no tiktok.com, arroba a tv do povo oficial, facebook, twitter, twitter, linkedin, youtube, instagram, arroba a tv do povo, 14 anos a gente se encontra aqui. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri